Então, gente, esse é o bolinho da Vale, tá? O bolo comestível, no caso, eu fiz, eu pedi pra fazer com as cores do tema, né, da Jasmine, com aquele verdezinho ali, com aquele lilás mais forte, e aquele lilás bem clarinho, tem umas pérolas, é um bolinho bem simples, mas ficou um amor, ela adorou. Ele é, eu não fiz muita coisa, eu não coloquei aqueles papéis comestíveis, eu não quis, eu quis fazer bem assim, tá? Bem simples e ficou um amor, eu gostei muito, tá, gente? Então, gente, essa é a mesa pronta já, tá? Eu já mostrei no outro vídeo, mais ou menos, eu arrumando a mesa, daí agora eu tô mostrando um pouquinho dos personalizados, essa toalha eu já tinha do ano passado, esses personalizados eu já mostrei num outro vídeo, da onde eu encontrei, esse, o gênio da lâmpada, né, o Aladdin, no caso, eu aluguei, fazendo arte, fazendo arte rose, tá, aqui da minha cidade. Esses personalizados aí, eu já falei pra vocês aonde eu consegui, no outro vídeo, se eu achar eu vou ver aqui, esses arranjos de flores maravilhosos com essas cores, eu consegui aqui na Zenita, também aqui da minha cidade, esse arco de balões aí eu mesma fiz, olhando, fuçando os vídeos no YouTube, esse bolo aí maravilhoso, magnífico, gente, esse bolo, eu achei muito lindo, foi da Fazendo Arte também, tá, assim como o Aladdin, assim como a Jasmine também, olha que coisa linda. Gente, olha esse bolo maravilhoso aí, como eu já mostrei pra vocês, que coisa mais linda, olha a Jasmine. Esses dois, essa Jasmine e esse Aladdin, eu comprei, tá, a Valentina ganhou, são tipo Barbie, né, assim, esses aí, esses cupcakes, eu comprei na Caramelo e Doces, eu fiz a encomenda, assim como dos pirulitos, é aqui tudo na minha cidade, tá, a única coisa que eu comprei fora foi uns personalizados, esses aí, ó, Caixa Coney e essas batatas Pringles aí, que tem biscuit e a lâmpada do gênio ali, tá, que não é aqui da cidade, esses outros ali, são todos aqui, de Santa Maria, tá, esses, olha essas flores, gente, essas flores eu achei, assim, a coisa mais linda, as cores que ela achou bem do tema, é muito lindo, tá, é aqui do meu bairro, inclusive, tá, os balões eu mesma que fiz, eu mesma que enchi, eu mesma fiz as composições e cores, olha o bolo, gente, a velhinha também é ali da Fazendo Arte, linda, olha só a coisa linda essa lâmpada e a Jasmine ali, as cores do bolo, espetaculares, muito, muito, muito lindas, ela tem muitos bolos, ela tem de todos os temas, gente, vocês não têm noção, coisa mais linda, e a mesa super simples, né, gente, é um papel, é, uma toalha branca, é, aquele coisa verde ali, é um, gente, esqueci o nome daquilo ali, mas é aquele coisa bem baratinho, tá, e ficou assim a mesa, gente, muito, muito linda. Oi, gente, deixa eu mostrar bem pra vocês como que tá, ó, eu botei essa canhãozinho aqui, apontando pra lá com a luz azul, aqui na frente tem dois balões, tem, já estouraram alguns ali, ali, aqui na frente também coloquei, faltam dois ali também, porque hoje é o dia, no dia seguinte, as coisinhas foram bastante coisas pra, de lembrancinha, né, aquilo ali fora o que sobrou, ó, mas os balões continuam intactos, tanto esses aqui, que são os metálicos, esses roxos, esses dourados dessa, dessa parte aqui, desse arco aqui, caiu ali também, ó, caiu ali embaixo, continua intacto aqueles balões ali, uma marca muito boa, e aqueles lá também, é uma marca, não, é, uma marca boa até, São Roque é muito boa, né, ó, mantém todos intactos, não estouraram, não estourou nenhum, olha o bambolê ali de balão, bambolê de balão maravilhoso, tá, olha só, mantém, se manteve intacto, intacto também, não furou nenhum, graças a Deus, olha esses vasos maravilhosos, gente, esses aqui foram alugados, tá, aqui no meu bairro mesmo, aqui na minha cidade, eles são todos de pedrarias, lindos, são enormes, ali já não tem mais lembrancinha, né, porque foram levados, ali o que sobrou, esse gênio aqui da lâmpada também, eu aluguei, todos os personagens que estão aqui dentro da, aqui em cima da mesa foram alugados, aqueles ali, lógico, que eu comprei, né, os personalizados que eu já mostrei pra vocês, alguns cupcakes, e esse bolo maravilhoso, olha só, esse bolo maravilhoso eu aluguei também, com a jasmine, a lâmpada do gênio ali, e a velinha de seis, as cores são fantásticas, lindíssimas, olha só, olha o Aladdin, que coisa mais linda esse Aladdin, gente, olha a perfeição, muito lindo, e a jasmine, olha só a jasmine, ai meu Deus, lindíssima, e ali o casalzinho sentadinho ali, esses são os que a Valentina ganhou.